Música Boa tarde rapaziada, tem que falar, não se esqueça de se inscrever no meu canal não, rapaziada Se inscreve e comenta, tem que falar da estrutura e do graça passo a passo Rapaziada, também tem um canal aí do amigo aí, pra vocês assistirem, se puderem ajudar Vai ficar na descrição o canal do amigo da tropa do Ainda Rapaziada, eu vim apertar aí, entendeu, que também é o site do amigo que vai vender películas que vale a pena Lá de São Paulo, rapaziada, Luiz, mano Luiz aí, brabo Vai, mostra aqui as películas, por favor As películas que o mano Luiz vende aí, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês, película boa É a película, ó, Canadá É a do Goku aí, ó, que eu fiz de a máquina aí, quem viu, viu Aí o Corinda, entendeu, rapaziada Aqui tem as coisas aqui que eu vou falar pra vocês Não se esqueça Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o like lá, comentar, rapaziada Agora, rapaziada, eu vou falar como que você pode fazer no spray, modo spray Que você vai precisar comprar Rapaziada, você chega na loja de tinta, casa de tinta Fala lá, fala, moço, eu quero uma tinta branca foja Foja Eu não consegui aqui, porque eu não tenho É tipo aqui, ó, na coludinha Melhor coisa, deve estar uns 15 reais, rapaziada Isso aqui é o Prime, se vocês quiserem comprar o Prime, vale a pena também, entendeu O Prime é tipo assim, uma peça Eu tenho uma peça aqui, essa aqui, peça que tá ranhadona, muito forte Não tá saindo no lixamento, tá lixando ali, não tá saindo no lixamento O que você vai fazer? Tacar um pouco do Prime, esperar Sempre é bom ler aqui atrás pra ver o tempo de secagem do Prime Aí, se o Prime, se o Prime é umas 4 horas, que tiver muito calor Você vai lá e espera, lixe o Prime K600 Pode ser K600, a lixa K600 Só espera um minutinho aí que eu vou pegar a lixa aqui, ó Aí vocês podem usar, tá usando Rapaziada, essa lixa aqui, ó Vem de casa de tinta automotiva, rapaziada Essa lixa aí, ó 275 op 400, essa aqui é 400 Eu preciso é vocês comprar 200, 250, 350, 400 e 600 Aí o 200 não precisa não, porque a gente não tem mais pra quem vai polir, fazer polimento Vocês não vão precisar fazer polimento agora não Aí a tinta, rapaziada Você chega na casa de tinta e fala Moço, eu quero uma tinta branca e uns três É fujo, vai te dar Você pode comprar a tinta e o Prime também, se você quiser Mas se você, se a peça for novinha, o que você faz? Não pode esquecer disso tudo Aqui, ó Seladora para plástico Isso aqui é seladora para plástico O que é seladora para plástico? Isso aqui, ó Pronto, isso aqui é tipo um modelo de plástico, entendeu? Tudo que for tipo um modelo de plástico Essas coisas aqui, ó Modelo de plástico Isso aqui O que eu faço? Lixamento primeiro Lixa a peça Depois de lixado, você vai passar Mas você vai ver que a peça tá liça Vai ver que a peça tá liça Você vem, ó Antes de você aplicar na peça Sempre dá, ó Pegar um pouquinho de foto É só uma poeirada Saca a poeirada Não precisa ser muito Uma poeirada Espera um pouquinho Pode esperar uns três minutos Você já vem com a tinta prática Vai espirrando ali Até você ver a cor Eu faço mais duas ou três de mão Até você ver que tá bravo E o coelho Ah, como que eu tava com o verniz? Rapaziada, eu fiz Eu fiz a moto do amigo aí O do Wesley Fiz aqui, ó Grifador Eu boto aqui no modo, ó Vamo um grifador aí na casa de vocês Sempre alguém tem aí Bota o modo spray Tem que ser assim Nesse modo aqui Que ele espirra Desse modo é assim, ó Tá saindo essas águas bem faquinhas Entendeu? Joga um pouco de longe Se tu jogar assim, ó Com esse modo aqui De jogar assim Desse jeito que ela Faz assim, rapaz A gente vai estragar Pra ele ter sido Nesse modo spray Sempre aí Sempre aí Você jogar no grifador Joga um pouquinho de fora Pra fazer o teste Joga um pouco de longe No grifador Não é muito apropriado, rapaz Porque o grifador Quando você vai jogar Ele sai um pouquinho De pinga mais O que que acontece? Fula um pouco a perigo Mas dá pra fazer Quem tá querendo fazer Em casa? Dá Eu comecei no grifador Fui Peguei um tufãozinho E pra fazer Comprei a minha pistolinha Assim, ó Usei Botei com o meu Que caiu aqui, rapaz Obrigado A pistola Aqui a pistola Eu comprei Agora comprei o compressor aí Mostra o compressor aí Compressorzinho Rapaz, é compressor bom Pra trabalhar Mas quem não tem, rapaziada Mas quem não tem, rapaziada Não precisa gastar, não Dá pra vocês fazerem em casa No modo No modo No spray Rapaz, a única coisa Que eu não indico pra vocês fazerem No modo spray É essa aqui Usar essa aqui, ó Essa aqui é verniz O verniz é pra proteger a peça O verniz é que faz a proteção De uma pintura de um carro De tudo Esse aqui Eu sei, rapaziada O que que vai acontecer Se tu usar isso aqui Com a pintura dobrada Ela vai começar A encacalhar todinha Começar a quebrar A película toda Tô a mal Olha, rapaziada A ideia de morar perto De um cara que tem Uma oficina de carro Que tacar Pô, chega lá Um amigo Perguntei se ele pode Eles vão fazer muito isso Cheguei no amigo Quando eu fiz um secador Não tinha Só tinha inspeito Eu falei Pô, se eu jogar Vai estragar Eu fui lá Um amigo lá Pedi que ele podia jogar Pra mim Eu falei Pô, mano Quanto que tu quer Ele Pô, mano Esse negócio pequenininho Vou tacar Tacou o verniz Lá na escola dele Ficou rapidinho Pra mim Não comprou nada Vê se vocês têm Em perto da casa de vocês Tem alguém que possa fazer isso Porque Fizu pra vocês aí Começar a fazer Pode começar no spray Quem tem um Já tem uma loja Já tem um compressor Rapaziada Pô, faz um compressor Espera aí Espera aí Que eu vou pegar Que a gente tá aqui Ah, esse aqui é um verniz Muito bom de se usar Rapaziada Muito bom Muito, muito, muito Muito bom Um verniz alto Rapaziada Esse aqui é o verniz Bom que eu falei pra vocês Não é de se usar Tanto que é isso aqui Não usa Fala lá Tem um verniz em spray Não usa Usa Que eu falei pra vocês Vai, vai na casa de vocês Vai na casa de vocês Sempre tem alguém que fica a casa Pede pro cara lá Tava uma ajuda pra você Vê isso Rapaziada Esqueci de falar Esse aqui Esse aqui vai ser muito Porto Francisco Preciso de frio Isso aqui deve ser uns Trem reais Eu comprei por causa de casa Uns quatro, cinco reais Tiveu Quatro, cinco reais Esse aqui eu comprei por três Mas Ó Linsinho, tá Isso aqui é pra você Isolar Apenas Dá um corte Espera aí Com o que eu vou pegar Um negócio aqui Ó que vocês também vão precisar Estilete Muito bom estilete Pra você exportar Apenas Que é uma peça É uma peça desse tamanho aqui Tá Vou medir aí Passar a fila Sempre Rapaziada Cortar um pouco a fila Fazer a peça desse tamanho Aqui E você vê Perfeito Que é a peça desse tamanho aqui Medir aqui Tá Você não vai cortar Marcando aqui Corta bem aí pra cá Assim Assim Entendeu Um pouquinho maior Porque quando não dá problema Entendeu Essa aqui é boa Estilete Vocês vão precisar Fita Ó E também Se vocês quiserem Também Rapaziada Isso aqui eu aprendi Fazendo a mão Aprendi agora Não sabia não Quem me ensinou Foi um amigo Israel lá de São Paulo É Ó Eu ensino vocês Fazer isso aqui É fácil Fácil fazer isso aqui Só jogar o fundo branco Pegar Ir na Nesse negócio Que faz grafite Que lá Os caras vejam Tipo um Um adesivo Que coloca E Coloca na peça Depois A conta que tacar por cima Vai ficar desse jeito aqui Entendeu Mas se vocês quiserem Comenta aí Que eu vou ensinar Rapaziada O essencial Rapaziada O essencial Para vocês Fazerem a Pelí É o que eu já falei Entendeu Eu já falei Com vocês Comprar tinta branca Fosca Não esqueci Tinta branca Fosca Ah Ó E também Eu esqueci De falar com vocês Vocês também Não quiserem Usar ativador Ativador Eu comprei Com o Luiz Ativador do Luiz É bizu Nunca deu problema Com ele não Até agora Nunca deu problema Tem gente Que usa 454 Tini 454 Drama aí 454 Tini E tipo assim Espera aí Que eu também Vou pegar o negócio aqui Tem gente Que faz com isso aqui Tini Para PU Polies 150 TH700 Tem gente que faz Consegue fazer tranquilo Nunca Nunca fiz não Nunca testei Para fazer não Mas eu vou testar Qualquer coisa Um dia eu vejo Eu vou testar Ou usar o Tini 454 O bizu Eu sei que Com o ativador Porque o ativador Ele tem um Tem uma aderência Boa nele Que pô Ativa a película Muito bom Porque o Tini Rapaziada Sem a aderência Que tem no ativador Ele abre a película Muito rápido Ele pode estragar Entendeu Então por isso Se vocês quiserem Comprar lá O ativador Deve estar 25 reais Na loja Do Do Luiz Tipo assim Quem é do Rio Rapaziada Vale a pena comprar Porque tipo assim O frete lá Tá 24 reais 25 Quem for de fora Desenrola lá Com o Luiz lá Ele tem um WhatsApp lá No site dele Vocês podem entrar Em contato com ele Porque tem rapaziada Que é de fora De outro estado Vai comprar Não vale a pena Não comprar no site Vale a pena Não comprar pelo Mercado Livre Rapaziada Que é do Rio São Paulo Tem como comprar No site dele Que o frete Sai mais tranquilo Rapaziada Que é do interior Rapaziada Vem lá pro Luiz E tenta pegar O site do Mercado Livre Pra vocês Consiguinos Comprar Porque é bem mais fácil Ele pode dar Um desconto pra vocês Pra sair o frete grave Rapaziada Com o Rio Que é do Rio E você comprar Pelo site dele Que vale a pena Entendeu rapaziada Ó Eu comprei Eu comprei esse aqui Em 7 dias Chegou Não foi 7 dias Chegou rápido Chegou rápido E Mano Foi muito rápido Ele entregou Comprei Foi na sexta-feira Na quinta-feira Os caras estavam entregando Rapaziada Na quinta-feira Os caras estavam entregando Aí Eu tô tudo Na aerografia Gostei muito Dessa arminha Que eu vim Rapaziada Depois Se vocês quiserem Aprender Vou ensinar Vocês aí Mas eu tô aprendendo Ainda a fazer Mas tá isso aí Rapaziada Por favor Dá essa ajuda Pra uma amiga aí Se inscreva no meu canal Comenta Compartilha Se inscreva no meu canal Quanto mais Compartilhar Bater essa meta Pra ajudar vocês Se Deus quiser Se Deus quiser Bater uma meta boa Vou fazer um sorteio De película aí Pra iniciantes Tá rapaziada Mas vai ter uma meta boa aí Pra poder fazer isso Entendeu Aí rapaz Tamo junto Você vai ter tudinho lá Vou colocar também No meu Instagram Se alguém quiser Me seguir pelo Instagram Tá ligado rapaziada Tamo junto aí Vai Deixa eu ir Eu vou mostrar aqui Aí As películas maneirinhas Rapaziada Película bonita Pô rapaziada Essa aqui é show Muito show Breve breve Eu vou gravar Mostrando Como que vocês fazem Tá rapaziada É fácil Não precisa ser um Ser um profissional Pra fazer isso não Entendeu Tem que usar As ferramentas Certas Tipo assim Quem não tem Rapaziada Uma pistola Pra fazer Um compressorzinho Desse pra fazer Pode usar sim Pode usar sim Pode usar sem spray Dá pra fazer Ó Colorgin Pega um branco fosco Um branco fosco Que vocês vão conseguir E não esqueci disso aqui Também Promotor de aderência Seladora para plástico Entendeu rapaziada Ativador Ativador Não esquece de comprar Compra pelo menos Mais duas películas Com o Luís Mais três Você vai fazer Uns testes em casa Eu comecei assim Rapaziada Eu aprendi assim Erri pra caraca Mas agora Já tô conseguindo Fazer muitas coisas Já postei vídeo aí No Youtube aí As coisas que eu já fiz Tem coisa que eu fiz Nem postei ainda Entendeu E breve breve Vai ter mais Novidade aí Pra vocês Tamo junto rapaziada E não se esqueça De se inscrever lá No canal do amigo Também da tropa do ainda Tamo junto